Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra. Que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia, ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da Salvação Deus cumpriu com sua promessa, e no tempo certo, Isabel, mulher do sacerdote Zacarias, deu à luz um filho. Todos os vizinhos e parentes alegravam-se, e eram solidários com aquele casal, porque viam o milagre que lhe acontecera. Pela narrativa do acontecimento, podemos perceber que havia uma unidade perfeita entre Isabel e Zacarias, Zacarias, e por isso, o nome da criança foi suscitado no coração dos dois. Zacarias, finalmente, já podendo falar, abriu os lábios para louvar ao Senhor, pelo grande feito, e todos se admiravam, indagando entre si. O que virá a ser este menino? Esta indagação também nós a fazemos, diante do nascimento de toda criança, milagre da criação de Deus. Ninguém imaginava que em João Batista, as profecias se realizariam. Ele viera preparar o caminho do Salvador, e dar a sua colaboração para o plano de Deus. Para cada criança que vem ao mundo, Deus também tem um plano a realizar. Dentro do projeto de Deus para a humanidade, há sempre algo destinado a cada pessoa que vem ao mundo. Não importando as circunstâncias, o nascimento de uma criança é sempre motivo de alegria e de esperança. Deus pensou em tudo para nós. Mesmo que os nossos pais tenham desejado para nós algo de muito especial, não se compara com o que o Pai planejou para a nossa felicidade. O plano de Deus para nós é especial e também se revela no significado do nosso nome. Por isso, com certeza, foi Ele quem também inspirou a pessoa que lhe escolheu o nome pelo qual nós fomos apelidados. Portanto, no dia em que nascemos, todos ficaram alegres com a nossa chegada. O nome pelo qual somos chamados é muito importante, pois divulga a nossa identidade como pessoa humana, mas também como filho de Deus, batizados em nome de Jesus. Somos também alguém como João Batista, muito importante para o reino de Deus. Para nós também, Deus tem um projeto especial e não podemos nos acomodar diante dos acontecimentos da história sem dar a nossa contribuição. Oremos Ó Divino Salvador, o Pai Celeste preparou com muito zelo o nascimento do teu precursor, João Batista. Vizinhos e parentes de sua mãe, Isabel, exultaram de alegria, Porque Deus usou de misericórdia com ela, que era idosa e estéreo. Bendito seja Deus pelas maravilhas que realiza para nos salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conheça o site do canal Fé em Deus www.féemdeus.com.br Participe de nossa enquete e concorra a um brinde exclusivo. Amém. Amém. Amém.